O desemprego é uma máxima em 2020. A pandemia enxugou quadros de funcionários e forçou carteiras a receberem baixa. As microempresas são uma exceção, sendo as grandes salvadoras do trabalhador que encontrou nelas a oportunidade de continuar ativo no mercado. Foram criados 18 mil postos de trabalho formal pelas microempresas. Quem conquistou uma das vagas e viu a carteira ser assinada, volta a ter esperança para continuar durante a pandemia. São consideradas microempresas aquelas que tem rendimento anual de até 360 mil reais. Elas podem contratar até 19 funcionários. Lia ficou desempregada há um tempo. O posto de atendente possibilitou acertar as contas em atraso. Pude continuar ajudando em casa. Durante a pandemia todas as empresas ficaram paradas e tudo mais. E mesmo assim continuei tendo a oportunidade de estar podendo ajudar em casa, enfim, de custear os meus gastos. A quantidade de contratações entre os meses de janeiro e setembro superou as estimativas e balanços de grandes corporações marcadas por demissões em massa, deixando 40 mil pessoas sem ocupação. Quem inaugura novas unidades comemora. Essa rede de sorveterias em Cuiabá abriu mais uma porta. Atuantes no mercado aquecido pelo clima quente do Mato Grosso incluem o novo endereço a outros três aqui no estado. Novos colaboradores. Ela mostra totalmente que a economia tem tudo para voltar ao que era ser antes da pandemia. As microempresas do Mato Grosso projetaram o estado a conquistar o terceiro melhor resultado do país quanto a geração de empregos com carteira assinada, mantendo a roda da economia girando num cenário preocupante de crise econômica, fase que os empresários acreditam que será superada com otimismo e mangas arregaçadas. Nós estamos investindo fortemente no delivery e também estamos mantendo nossos preços inalterados, mesmo diante das fortes pressões de aumento das matérias-primas.